Nossa, que planeta engraçado! Onde nasce, nasce, rolar... Estamos de volta aqui com o nosso programa Silvio Brito e Família, pela Rede Vida e Televisão. Recebendo a Altair Alexandre, o bando do Fritz, né? Olha, o programa tá muito legal, porque a gente tá... É o bando, não é? É o bando, né? É o bando. Como é que a gente vai conseguir controlar aquilo tudo? Era uma banda, agora virou um bando. Agora um bando, é. Aumentou, né? Cresceu. Aumentou. Evoluiu. Então, o programa muito... O bando do bem, né? O bando do bem. Exatamente. Aliás, nós poderíamos mandar também um abraço para nossos amigos lá de Blumenau, que você foi fazer o show. Ah, é verdade. A colônia lá, todo mundo tava lá no show. A colônia italiana. Ah, mas Santa Catarina ama você, Silvio Brito. Nós comemos estrudes de massa. Sabe por que eu acho que eles me amam mesmo? Porque eu amo muito eles. Nossa senhora. Eu sou apaixonado por ele. Com certeza, Santa Catarina ama você. Eu posso falar de peito aberto como catarinense, né? É, também. Represento e falo aqui as palavras deles. Obrigado, obrigado, Fritz. Eu quero mandar um grande abraço a essa corrente do bem, esses nossos queridos amigos telespectadores que nos apoiam. Nossa, é um telefonando para o outro, avisando que o programa está no ar, e cada dia mais aumenta a nossa audiência. Graças a Deus. Muito obrigado. E eu quero convidá-los também a acessarem o canal da Rede Vida, o aplicativo da Rede Vida que eu uso para assistir, inclusive, todos os dias a nossa filha, a Clarissa, que está apresentando Vida Esportiva, todos os dias, às 11h30 da noite, aqui na Rede Vida e Televisão. Estão todos convidados a assistirem. E também eu quero convidá-los a acompanhar o nosso programa na Rádio Capital, todos os domingos, das 18h às 20h, o nosso programa Silver Bridge Show pela Rádio Capital. Vocês precisam ir lá, viu? Quero entrevistar vocês lá. O Fritz também vai lá para mostrar o seu trabalho, hein? Rádio Capital é o primeiro lugar absoluto, é? Então, eu quero cantar uma música para vocês que eu gosto muito dessa música. Gosto demais porque ela me inspira, ela faz com que eu possa extravasar a criança, né? Aquele sentimento de pureza, de inocência, de toda criança que existe dentro de cada um de nós. E eu quero dedicar essa música ao pessoal do Embraque, o Dom Fernando, a Irmã Celeste, o Dom Paulo Mendes Peixoto. Eu quero também dedicar ao Dom Raimundo, Dom Orani, Dom Odilo. O Dalcides, o Lucas, meu amigo Lucas, o meu irmão e amigo Luiz Antônio, a esposa também, a Márcia. E eu quero também mandar um abraço, um abraço especial ao pessoal do Museu lá de Varginha, que fez um trabalho maravilhoso sobre a minha história. Tem uma sala lá. Lindo, um abraço para você e parabéns para você e para toda a sua equipe, tá bom? Quem quer cantar comigo aí, levanta a mão! Um dia uma criança me parou E olhando-me nos olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? O que é preciso? Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Sentir como Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria muito mais feliz Agora Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez Agora E perguntou de novo num sorriso Que é preciso para ser feliz Quem sabe? Amar como Jesus amou Sonhar Sonhar como Jesus sonhou Pensar Pensar como Jesus pensou Sorrir 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 Sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria Muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei o seu rostinho em azul Pedi que ao repetir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Todo mundo Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria Muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Sei que dormiria Muito mais feliz Muito mais feliz Muito mais feliz Feliz Muito mais feliz Feliz Nossa, me emocionei Me emocionei tanto que até esqueci a letra da música acontece toda vez que eu fico emocionado essa música eu gravei há muitos anos atrás e uma das coisas que me faz emocionar também com essa música é ter tido a oportunidade de gravá-la com a Clarissa a Clarissa tinha 7 anos, né Margarita? 7 anos de idade que ela tinha quando eu gravei essa música com ela ela cantando comigo você falou que a criança saca tudo ela foi no estúdio a primeira vez e aí o rapaz falou pra ela assim escuta, começa a cantar ela começou a cantar e ela falou assim, peraí a luz não acendeu ou seja, você não está gravando ela tinha sacado que se acende a luz é verdade, é verdade então hoje eu estou contendo assim, reviver essa emoção que é muito forte em mim com essas crianças maravilhosas aqui, que estão participando do nosso programa bom, eu quero ouvir mais um pouco do Altair Altair e Alexandre o que a gente poderia cantar? o que vocês gostariam de cantar nesse momento? que a gente está comemorando inclusive o dia de Nossa Senhora Aparecida a Chirromaria você cantaria com a gente? vamos cantar? ah, eu posso participar? lógico, deve você é o maestro regente é uma honra pra gente poder estar no teu programa essa eu quero participar porque nossa é uma maneira também de eu prestar minha homenagem também a Senhora Aparecida Renato Teixeira é de sonho e de pó bonito o destino de um sol feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo é de lá se de nó de chiveira fugir lá dessa vida cumprida a só sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida o meu pai foi peão bonito minha mãe solidão meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras descasei e joguei investi desisti se a sorte eu não sei nunca vi sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida me me disseram porém que eu viesse aqui pra pedir de romar e preces paz dos meus tormentos como eu não sei rezar só queria mostrar meu olhar meu olhar meu olhar sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida sou caipira pirapora nossa senhora de aparecida ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida da minha vida ame que lindo que belo nossa obrigado pela oportunidade de participar com vocês nessa homenagem né essa homenagem a senhora aparecida né eu todo ano realmente eu vou lá em aparecido do norte quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço a todo o pessoal da Rádio Aparecida aliás esse ano deveria estar novamente me apresentando quero mandar um grande abraço ao padre Rubens padre Frasson né todos os queridos a Camila todos olha são muitos não dá pra falar o nome de todos mas o pessoal toda da 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 bom vou lá pro nosso cantinho mineiro agora no cantinho mineiro as meninas poderiam falar das roupas que elas estão vestindo é verdade puxa vida todas são típicas da Alemanha né é você quer falar Isabelle pode ser mostra a roupa Isabelle e levanta olha que linda muito bonito olha aplauso gente olha aí nossa fala a minha roupa é um traje típico de dança que representa a região de onde vieram os meus antepassados de Highland Falls na Alemanha olha que legal o frito você estava falando que quem confeccionou essa quem confeccionou esse aqui ele veio lá de Santa Catarina né de exatamente é bom lembrar que a Isabelle a Isabelle é daqui né ela vem de um grupo folclórico lá de colônia paulista chamado Hallowelt aqui nós temos uma colônia alemã chamada colônia alemã paulista mesmo dentro do bairro de parelheiros que é 40 anos antes do que a imigração lá de Blumenau é um grande berço da cultura aqui tem a colônia festa em julho é muito legal a Margarita estava e a roupa da outra Isabelle o meu o meu tem história bastante história esse traje era da minha mãe quando ela dançava no grupo de dança da colônia que eu vi no interior de São Paulo e é esse e ele veio da Alemanha é já bem antigo mesmo e o da Tânia o meu é um jinglezinho né usado pelas camponesas né tanto na Alemanha também algumas mulheres usam né no dia a dia as roupas e tudo mais esse aqui é só para representar mesmo a cultura eu assisti uma vez uma dança alemã que era só constituída por meninos e era uma dança de mineiros os mineiros e que eles vão fazendo um sapateado porque os mineiros para conseguir se localizar é para se localizar dentro da mina e não ficar perdidos né exatamente tudo em marcha é que coisa né e linda com as lampadinas bacana bonita cultura alemã que bacana bacana e esse é o nosso Brasil né o Brasil é um grande panelão cultural é todas as culturas tudo né é um país realmente que abriga acolhe a todos né exatamente tem até uma oncinha alemã hoje aqui exatamente essa é a Monika é olha ela é olha você tem que ver como a criançada fica louca nos dias de São Paulo Oktoberfest ou na Paulista eles passam o trabalho mas eles amam esse trabalho viu que bonita tudo que a gente faz com amor né não é nem trabalho é prazer né é prazer é interessante que os animais os personagens eles pegaram bichos da fauna brasileira mesmo para representar essa diversidade né o 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 Mas tem um aqui que eu vou ler para você. O próprio Jesus Cristo nos ensina que quem quer entrar no reino de Deus precisa ter o coração puro como o de uma criança. Neste mês que comemoramos também nossa padroeira, peço que ela abençoe nosso Brasil e proteja todas as crianças de adultos doentes, malvados, que as políticas públicas sejam de proteção a todo o povo que sofre. Essa foi uma mensagem da Dai e eu acho que eu vou deixar ela para encerrar esse quadro. Eu quero ouvir a tua opinião também, viu? Um beijo. Estou com saudade de vocês. Obrigado, Clarissa. Muito obrigado mais uma vez pela participação no nosso programa. E boa sorte no teu programa aí, Vida Esportiva, né? Todos os dias, 11h30 da noite, na Rede Vida e Televisão. Isabelle, muito obrigado pela tua participação. Eu gostaria, antes de você se despedir, falasse qual a palavra, uma palavra que simbolizasse a criança que existe dentro de você. Imagina, Silvio. Eu que agradeço. E, para mim, é sinceridade. Eu sou suspeita para falar que eu sou tia coruja, eu amo criança, e, para mim, é sinceridade, pureza, inocência, assim mesmo como você falou. E você, Tânia? Vai, Isabelle. Isabelle, primeiro. Assim como a Isabelle, eu concordo com ela. Criança é pureza, é magia, é sinceridade. Eu, como mãe também de uma criança, eu adoro ter criança em casa. Eu acho que é o encanto do nosso lar. Que beleza. E você, Tânia? Alegria. Alegria, né? Criança traz muita alegria, assim, muita felicidade para um lar, para as pessoas. É muito importante. Que bacana. Bom, eu quero agradecer essas crianças maravilhosas que participaram, que deram um brilho especial no programa de hoje, que é dedicado a elas. Qual é o seu nome? Pode levantar. Vem cá, vem, vem cá. Aí, isso, isso. Qual é o seu nome? Manoeli. Manoeli. Casada ou solteira? Solteira. Ah! E você? Gélio. Você? Alice. Isabela. Está cheio de Isabela aqui hoje, meu Deus. E você? Lívia. Lívia. Você é Isabela, né? Muito obrigada a vocês. Vocês vão terminar o programa de hoje cantando comigo. Espera aí. Espera um pouquinho que vocês vão cantar comigo daqui a pouco. Eu quero também, no final do programa, nós vamos mostrar mais um personagem, né? Da Octobfest, do teu show, né? Mas eu prometi a vocês que ia pedir para o... Que ia mostrar para vocês, quando eu pedi para o Altair e Alexandre, cantar pelo menos um trechinho de cada sucesso, que são tantos, mas escolher pelo menos alguns para a gente presentear os nossos queridos amigos telespectadores. Vamos começar com o Chorão e Chorão, uma canção minha do Rick, né? Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer para continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda fica em mim. É isso aí, é bonito demais. Você sabe o que eu quero mandar com essa música? Mandar um abraço para o pessoal lá de Araçoiá, de Jundiaquara, né? As meninas, um ano retrasado, cantaram essa música, participaram do meu show, cantando essa música aí. Foi um momento muito, muito bonito. Qual outro que você gostaria? Cara de pau, é amor, cara de pau, mas é gostoso, esse amor é bom demais, cara de pau, sem vergonha e sem juízo, você quer e eu preciso desse amor, cara de pau. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade, hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Beleza. Vocês vão voltar no programa, se Deus quiser, para mostrar mais sucesso ainda da carreira de vocês, mais músicas autorais. Cara, eu queria perguntar uma coisa para vocês, qual é a melhor lembrança que vocês têm da sua infância? É, isso é importante. A nossa infância foi na roça, né? Meu pai era retireiro, nós não tínhamos nem luz elétrica ainda, na década de, eu sou de 55, mas eu tinha uns 10 anos, 65, a gente, as lembranças, como as crianças estão sentadas, a gente ficava ouvindo rádio, a pilha sentada assim em volta do meu pai, na hora da janta, entendeu? Era uma lembrança que ficou, e a família unida, todo mundo junto. Hoje nós ainda estávamos todos separados, os filhos, os irmãos, o pai, a mãe, a gente, mas essa lembrança que fica. Daquele tempo da família reunida, as crianças sempre querem ali, dormiam dois, três, numa cama, não tinha problema algum, não tinha abrigo, não tinha nada. Era aquilo que as meninas falaram, era a pureza da criança, que hoje, infelizmente, com a era digital, aos poucos está se perdendo, né? Essa coisa maravilhosa, que hoje, uma criança com 6, 7 anos, já está com o celular na mão, mexendo com o Dudano, já perde um pouco essa referência de infância, né? Mas a nossa era uma pureza muito grande, não existia muita informação, existia mais amor, né? E você, Altair, como a palavra que lembra criança para você? Eu acho, assim, que Natal em família, lembra muito, assim, meus pais, como meu irmão disse, né? Família reunida nessa época aí, quando a gente era jovem, era muito bacana. Isso fica para sempre, né? É a base, né? É a base. E você, Flitz? Espontaneidade. Espontaneidade. Olha, é ali, né? Tu pergunta na hora, se a gente não prepara... Muito bom, criança, sempre muita espontaneidade, com muito amor. É isso que me lembra uma criança. Margarita, você? A alegria de viver. Criança me lembra essa alegria atemporal. Ela é feliz por ser feliz, sem se importar com nada que tem em volta. Sinceridade, né? É, é uma beleza. E eu queria falar também uma coisa que hoje está homenageando também Nossa Senhora Aparecida. E queria ressaltar uma coisa muito importante, que faz justamente as crianças felizes, né? Que é a coragem que a Maria teve, né? Ao dar à luz ao Cristo, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo deve lembrar nesse dia. Graças à coragem de uma mulher, a terra toda foi salva, né? É verdade. Pelo Salvador. Acho isso uma coisa muito... E as crianças sentem isso. Quando você conta a história, ela fala assim, Nossa, se não tivesse sido ela, não tinha, então, papai do céu vindo à terra, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, nós não podemos terminar o programa de hoje sem revelar a celebridade do dia no nosso quadro Espelho Mágico. Vamos lá! É, vamos ver. Olha, é cantor, é compositor, é músico, brasileiro, nascido no estado de São Paulo. É, nossa. Na cidade de Taubaté. É, vamos ver. É isso mesmo? É Taubaté, né, que ele nasceu. É por ali. Eu acho que é por ali, região de Taubaté. Procura ver aí direitinho. Mas... Já? Posso falar? Ninguém quer arriscar? Você não vai falar que estilo ele canta, se é sertanejo, se é... Ele é música brasileira, de raiz, regional, música... Bom, eu vou revelar, porque... Será que ninguém vai acertando? É impossível. Tá perto, tá esquentando. Tá esquentando. É da região de Taubaté, é uma zarope. Puxa vida, gente. Renato Teixeira, puxa vida. É, rapaz. É. É. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza, de que muito bom eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Renato Teixeira. Tive o privilégio de gravar uma música dele, inédita, em parceria com o Beto Ruxo, pela janela, um grande compositor, um grande colega, um grande músico, realmente uma pessoa que eu tive muito prazer em homenagear no nosso quadro Espelho Mágico de hoje. Tá todo mundo louco? Opa! Tá todo mundo louco? Opa! Todo mundo de óculos? Tá todo mundo louco? Opa! Tá todo mundo louco? Opa! Todo mundo louco, todo mundo muito louco, no final do nosso programa, essa loucura do amor, a loucura da alegria, essa loucura dessa vontade, essa vontade de construir um mundo melhor, um mundo mais puro, um mundo mais inocente, que seja um mundo realmente melhor para todos. Sensacional. Silvio Brito, posso interromper um pouco? Sim. Aproveitar agora que a Monique e o Sampega estão aqui, que eu me sinto agora mais confiável, em nome da São Paulo Oktoberfest, que já está em sua segunda edição, gostaríamos de deixar aqui um presentinho para você, nossa caneca oficial desse ano. Obrigado, obrigado. E esperamos você lá. Vou guardar com muito carinho. Que minha caneca, hein? Margarida, nossa caneca. Esse tamanho família. Exato. Para todo mundo, né? O tamanho de São Paulo, essa. Bom, queridos amigos, eu quero mais uma vez homenagear todas as crianças, agradecer a presença dessas crianças maravilhosas. Olha lá que gracinha, gente, cada um com óculos. Todo mundo louco lá. E render mais uma vez nossas homenagens à Senhora Aparecida. E quero terminar o programa de hoje cantando com todos vocês. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês hoje aqui na nossa casa. Isso aí. Vamos cantar? Ah, eu quero ver todo mundo cantando. Vem cá, as crianças, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, as crianças comigo aqui. A nossa casa é um pedaço do céu Aqui na terra um farro de mel Amigos que entram, que saem a todo momento Mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos Embora simples e muito modesta A nossa casa está sempre em festa Paredes manchadas de lápis, batom e até giz Mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz Por isso ao entrar Eu deixo lá fora a tristeza Um amigo, um teto, uma mesa A nossa casa tem o tom azul da agonia Um brilho que contagia A vizinhança também Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Todo mundo junto com as palmas Agora A graçada Bom seu dia Muito obrigado Meus queridos amigos Foi mais esse dia maravilhoso Nessa festa maravilhosa Lá em casa Lá em casa sempre tem Pão e café bem quentinho Cheirando amor e carinho E algumas brigas também Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber É dar e receber É dar e receber O amor todos os dias Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Com o estampo rindo Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Não posso voltar Música